Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amigos? Por aqui estamos todos bem, tá? Hoje o nosso vídeo vai ser de floração, tá? Tô com esse catacétum aqui, denticulátum florido, tá? Eu tinha um outro também florido, mas a floração passou. E eu acho que eu mostrei ele em um outro vídeo pra vocês, né? Vou falar um pouquinho mais dele hoje, tá? Porque no outro vídeo eu só mostrei, tá? Quero dar boas-vindas a todos os novos inscritos que estão chegando aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos, tá? Ao nosso canal, Flores de Elisa e Orquídeas Suculentas. Se você ainda não sabe o meu nome, meu nome é Elis, tá bom? E espero que vocês estejam gostando aqui do nosso canal, tá bom? Pessoal, eu tenho vários catacétums aqui com haste floral, tá? Mas esse denticulátum aqui, eu esperei ele, sonhei com ele muito tempo. Admirava as fotos que via no nosso grupo do Facebook, Flores de Elisa. E até que eu ganhei vários catacétums, né? E entre eles vieram dois denticulátums. Esse aqui é o segundo, que tá abrindo aqui em casa. E eu gostaria de falar pra vocês como eu tô cultivando ele, tá bom? Ele é muito bonito, ó. Vou aproximar um pouquinho pra vocês, pra ver se vocês conseguem ver o desenho da flor, tá? É muito bonito. Lá dentro parece que tem um passarinho sentadinho. É muito lindo esse cataceto. Eu cultivo ele, pessoal, em cachepô de madeira, tá? Com pouco substrato, né? Conforme as outras, todas as minhas outras orquídeas, tá? Coloquei um pouquinho de esfagno aqui por cima, ó. Ele tá até meio verdinho, né? Um pouquinho de casquinha de pinos e carvão por baixo, tá? E a trouxinha do adubo rimitsu com os mocotes aqui em cima, tá? Amarrei a trouxinha aqui, pra ela não ficar deslocando quando eu faço a rega, porque eu faço com a mangueira, né, gente? Então, eu fixei ela ali pra ela não cair. E ele veio com essa floração aqui agora. Agora, acho que vai dar pra me mostrar melhor lá dentro, gente. Olha que lindo que ele é. Maravilhoso, né? Olha que dá pra ver melhor. Eu me parece, sim, um passarinho lá dentro dessa casinha. Muito lindo, né, pessoal? Aí, eu tenho esse outro bebezinho aqui, ó. Que é uma brotação nova, gente. Esse pauzinho que ele tá amarrado aqui é um pauzinho de café, tá? E olha lá que gracinha, gente. Já tá vindo o hastezinha floral do brotinho dele, ó. O substrato aqui também é o mesmo, tá? E ali também tem um outro brotinho ali no outro bulbo ali. Saiu bem no meio do bulbo esse, ó. Olha que graça. Já tá enraizando. E esse broto que saiu primeiro também, ó. Já tá vindo com hastezinha floral, tá? Eu tenho um aqui atrás, ó. Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês o nome desse. Tô esquecendo. Esse aqui é um Cataceto Confusion. Confusion. Acho que é isso. Ó, eu fiz o replante dele no mês 7 de 2009. 2019, tá bom? Ele, isso aqui, ele demorou bastante, viu, gente? Pra brotação. Isso eu tava até preocupada com ele. Mas eu esperei com paciência até que ele veja a brotação nova. E já tá vindo com hastezinha floral. Esse aqui, pessoal, que tá ali atrás, ó. Esse grande aqui, olha como que ele é bonito. É um sacato, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que lindo que ele tá. Esse não tá com haste floral, mas ele tá se desenvolvendo super bem. Tá bem bonito, tá? Então, hoje eu vou mostrar os meus Catacetos aqui pra vocês. Tem um outro aqui também, gente. Aquele que eu plantei só com isopor. Não sei se vocês lembram desse replante. Nós fizemos junto aqui no canal, ó. Ele saiu uma brotação ali do lado. Essa grande aqui, que já tá bem adiantada, ó. Esse ainda não tá com haste. E ali embaixo, ó, eu tava vendo. Tá saindo dois brotinhos no ovo. Olha ali que gracinha. E ele tá aqui, ó. Nesse cachepô de madeira. Bem bonito esse cachepô. Eu gostei muito do resultado dele aqui. Eu achei que ele ficou bem bonito aqui. Tá? Esse aqui tá sem ID. Esse aqui vai ser a surpresa, a flor. Porque eu não sei a ID desse Cataceto, gente. Eu acho que eram os bulbos maiores que vieram na caixa. Gente, que o Divo me mandou. Mas eu misturei as plaquinhas. Mas ele, no momento, ele tá sem ID. Mas quando ele florescer, eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Substrato desse aqui, gente. Desse cachepô cone. Eu usei só isopor. Tá bom? Isopor e um pouquinho de esfagno por cima ali. Tá bom? Então, também se desenvolveu bem. Pessoal, agora tem esse aqui, ó. Também, tá? Esse aqui é um osculato. Tá bom? Também veio do Divo. Olha que lindo que ele tá. Duas brotações lindas e enormes. E olha aqui, ó. Que linda a haste floral dele também. Já tá saindo, tá? Substratinho, ó. É o mesmo, tá, gente? Casquinha de pinos, carvão, esfagno por cima. E percebam que agora, ó. Tô fazendo esse vídeo, gente, ó. É mais ou menos cinco e pouco da tarde. Cinco e meia da tarde. E o substrato deles, ó. De todos eles, tá bem seco, tá? Porque eu coloco pouco substrato mesmo. Tenho muito medo de apodrecimento, de excesso de umidade aqui. Então, eu sempre coloco pouco substrato. Ele tá bem seco, ó. Observe, tá? Eu reguei ontem à noite. Aí, daqui a pouco, daqui uma hora, uma hora e meia, lá pelas sete horas, eu já vou fazer a rega novamente, tá? Assim, eles passam a noite mais úmidos, tá? E conseguem se manter um pouco de tempo com maior umidade aqui. Amanhã, durante o dia, ele já consegue secar totalmente substrato. E, ó, tarde, eu faço a rega novamente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa floração linda, desse cataceto, tá? Que é meu xodó aqui na minha casa, tá? Um presente muito especial. E eu cuido com muito carinho dele aqui. Bom, pessoal? Se gostaram do vídeo, deixem um like aí, tá? Tá vendo esse vídeo ainda? Não se inscreveu, gente? Se inscreva aqui no nosso canal, tá? Participem aqui conosco, de dia a dia, aqui do cultivo das minhas orquídeas. Agora, por esses dias, a gente vai ter uma sequência aí de vídeo de floração, tá? Tô tendo bastante floração aqui no meu orquidário, graças a Deus. Tá? Então, eu vou mostrando pra vocês. Bom, um beijo a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!